O inscrito meu na sexta-feira, no Fogo no Parquinho, aqui na live, já mostrou um print dos stories da Amarelo Motos, cobrando 35 mil reais. Nesse ponto, nesse ponto, eu enxergo, e eu vou falar de boa mesmo, sabe, sem medo de inscrito chegar e dizer, ah, você tá passando pano pra concessionário. Não tô, não. Nesse ponto, eu tenho certeza que os concessionários da JTZ, eu vou falar JTZ, tá, gente, mas é JToledo, JTZ, eu tenho certeza que os concessionários da JTZ, Zontz, não estão satisfeitos com esse aumento. Eles não estão satisfeitos. Pô, Tio Chico, mas os caras metendo 35 mil reais, porque eles precisam compensar. Porque não dá pra vender sem nenhuma margem. A margem é pequena. Gente, a margem é pequena. Não dá pra fazer isso. O concessionário, ele tem que tirar o dele. Nesse esquema bizarro e tosco do Brasil, em que todo concessionário tem que ter o ágio, é assim que se trabalha. Então, quando o concessionário, ele vê que o preço público sugerido está a 30 e poucos mil reais, ele vai ter que botar o ágio dele. Eu não estou justificando o ágio. É uma prática abusiva, bizarra, desse país, e que a gente, como consumidor, tem que realmente acabar com isso, não comprando. E fazendo com que os concessionários, eles entendam que o preço público sugerido já tem, sim, e eles sabem toda a lucratividade dele lá. Mas enxergando toda essa sequência de... esse show de horrores mesmo, em relação aos preços praticados, eu digo pra vocês, nenhum concessionário está satisfeito. Nenhum. Nenhum concessionário está satisfeito com isso, porque eles sabem que eles vão ter que aumentar o preço das motos. Eles sabem que vai ter dificuldade pra vender. Eles sabem que eles vão perder venda. Eles vão perder... eles vão completamente perder as motos com pré-compra. Ele... porque o cara, ele pensa... Aí vem todo aquele raciocínio do vídeo. O cara pensa o seguinte, poxa, se eu vou pagar 38 mil reais, porque aqui no Nordeste vai chegar isso, tá? Amarelo Motos fica... Eu estou citando amarelo, porque foi a que eu vi o print, tá? Mas outras concessionárias vão vender a 35 mil reais. E repito, duvido que os concessionários estejam satisfeitos. Eu conheço alguns. Eles não estão. Eles... por eles, vendia lá no jeito que estava, chegava do... Eles iam vender bastante, ia girar. O cara ia estar feliz, ia girar pro concessionário. E galera, vocês estão comigo? Eu sei que vocês estão comigo. Então, pensem comigo. Vamos parar de só colocar o empresário como malvadão. Os concessionários, quando eles botam ágil, eles são escrotos. São escrotos mesmo. Mas nesse momento, agora, nessa situação específica, não é isso. O assunto não é esse. Não é o ágil. O assunto é uma montadora aumentando o preço de forma absurda num produto que não vale isso. e um produto completamente desconhecido. E eu estou fazendo isso aqui, falando tudo isso, pra ver se eu consigo acessar alguém lá na JTZ, abrir o olho e falar assim, gente, para com isso. Cai na real. O mundo real não é Nárnia. Nárnia é um outro plano. Nárnia está em outro lugar. Aqui é o mundo real. Denso, complicado, tenso. Denso e tenso. Vamos lá. Pensem comigo. O concessionário, ele quer vender? Põe o preço acessível. Ele quer girar essas motos. Ele quer fazer grana vendendo peça. Ele quer fazer grana vendendo serviço. Ele quer fazer grana fazendo as revisões. O concessionário, neste ponto, nessa questão, nessa questão específica, ele não está botando a mão na barriga. Quero ver se lascar. Vou ganhar mais dinheiro. Não. Ele está pensando o seguinte. Acabou. Agora que eu não vendo essa bosta. Moto chinesa está difícil de vender. A concorrência está botando moto melhor e mais barata. E eu explico já já o que a concorrência já acordou. A BMW já acordou. A BMW do Brasil, a Motorrad Brasil, já acordou. Para a JTZ acordar mais ainda. É rápido. O mercado é dinâmico. É rápido. Ainda mais o mercado atento, que a Motorrad está ligada. Então, não fique nessa neura de achar que o concessionário, nesse ponto, está sendo o vilão da história. Não, não está. O vilão da história é a JTZ mesmo. Que fez esse abuso. Então, o concessionário, ele perde assim como a gente perde. Ah, tio Chico, mas ele está levando ágio. É, está levando ágio. É escroto, eu concordo. Mas tenho certeza que se estivesse lá com aquele ágio dele, vendendo a 30 mil reais, ele estava satisfeito. A gente estava satisfeito. Tio Chico está muito cara. Está muito cara. Mas a 30 mil reais, como estava lá no lançamento, eram motos com 35 cavalos, tecnologia bem legais, com preço acessível para aquela tecnologia, para aquele padrão de moto. Aí cabia cada um decidir se queria um Abadjad, se queria mesmo a Zond, se quer uma Royal, se quer uma Dafa. Beleza. Mas tem um preço competitivo. É uma moto que dá para escolher. Sendo que ela estava muito distante de uma G310GS, que até então custava 38 mil e 500, e a Zondes estava 8 mil e 500 mais barata, em média. Então, é uma distância muito grande. São quase 10 mil reais. Então, pessoal, vamos pensar comigo. O concessionário, ele perde. Ele perde venda. Perdendo venda, ele perde vender peça, ele perde vender serviço, ele perde igual a gente. Então, é por isso que, se realmente foi o comentário da Amarelo Motos, que eu deixei fixado lá no vídeo, da Zondes, acabou no Brasil, se realmente foi o comentário da Amarelo, é porque eles realmente, eles estão na nossa vibe. Eles pensam exatamente assim. O consumidor perde, o concessionário perde, a gente perde. Todo mundo perde. E aí, quem acha que ganha? Acha. É a JTZ. Que precisa botar o pé no chão. JTZ, vocês têm que tirar o sapatinho, botar o pé no chão e sentir se o chão realmente, ele tem sustentação, se está quente ou se está frio, porque vocês não estão com o pé no chão. Vocês estão com o salto. E eu não estou fazendo alusão a gênero. Eu estou falando de forma muito alegórica. Para ninguém falar que eu estou falando em relação a gênero, é de forma alegórica. Amarelo começou a vender a 35 mil reais. Sudeste. Aqui no Nordeste, muito provavelmente, a Zondes será vendida entre 35, duvido que seja vendida 35, entre 35 e 38. Aqui no Nordeste. E aí, Nordeste, a gente vai contemplar lá todos os estados. E no Norte, nem sei se no Norte tem concessionária, tá? Lembrando que a JTZ, ela não está em todo o Brasil. Ela não está espalhada pelo Brasil. E aí vem um vídeo desse que eu faço, com 55 mil visualizações, ele gera um impacto tremendo para uma empresa que está limitada com poucos concessionários, limitada a poucos pontos de venda no Brasil. isso gera um impacto. E que o brasileiro, ele tem outras opções para comprar motos. Então, isso gera impacto. E hoje, nós temos a grande diferença que nos anos 2000, início e anos 90, não tinha, que é a rede social. Isso aqui é igual a rachilho de pólvora. Se a Zondes, ou a JTZ, o Joca, João, diretoria, todo mundo não entender que isso faz a diferença hoje, vocês estarão fadados ao fracasso. Não porque eu estou batendo o pezinho firme aqui, dizendo, ah, tem que fazer o que eu quero. Não é o que eu quero. Vocês começaram fazendo o que era certo. Vocês mesmos fizeram um plano de negócio inicial excelente. Só que a ganância de vocês, e não me interessa a conversa do frete, ah, porque o frete, negociem melhor, tem um astro. Como o próprio inscrito disse, vários inscritos disseram, não existe empresa que lucra antes dos dois anos. Não existe. Não existe lucratividade com dois anos. Tem empresa que está girando aí há anos sem lucratividade para poder se estabelecer no mercado. Como vocês querem se estabelecer no mercado com uma marca completamente desconhecida em meses? Não importa se a JTZ, o Ledo está há 30 anos no mercado. Não importa. Ela vende Suzuki. A gente está falando de Zontz. É uma marca chinesa desconhecida. Vocês há poucos meses aqui com essa marca vocês já querem lucrar? Vocês não querem rodar? Pagando? Paga, paga. Vocês vão ganhar vendendo peças. E eu vou falar das peças já já. E aí vamos para a atitude do concorrente. Vou falar das peças para fechar. Para assustar ainda mais quem está pensando. Quem ainda resiste em pensar que ainda vale a pena comprar uma Zontz com esse preço abusivo? E eu repito, não estou falando dos concessionários. Eu estou falando da JTZ. Repito também, os concessionários perdem e nós perdemos. O concessionário perde de girar as motos, de vender, de girar a peça, de girar serviço e justificar a compra destas motos porque lembrem-se, gente, o concessionário ele não pega no comodato essas motos. Ele não pega e diz assim, ó, o JTZ, eu vou pegar aí me ver 20 Zontz aí eu pago daqui a, sei lá, seis meses. Ou então eu pago quando vender. Negativo, não é assim que funciona. O concessionário ele tem que comprar essas motos, ele tem que faturar. É dinheiro, é caixa, é fluxo de caixa para o concessionário. Então não vamos ficar só pensando que o empresário é o malvadão da história, tá, no caso do concessionário. E aí vamos deixar um pouco de lado a questão do ágil que eu sou contra e esse é um assunto, outro assunto que a gente vai brigar com eles, mas é um outro assunto. E aí vem a BMW. Muitos de vocês estavam falando assim, pô tio Chico, por que você não falou de Badiade? Pô, Badiade tem a dominar 440 cavalos, mano cilíndrica, 24.200. Por que eu não falei, gente, da Badiade? A dominar 400 é superior em relação à potência do que umas ontem. Realmente, agora a qualidade de tecnologia ela não é. Mas quando a gente fala de potência, eficiência e de levar do ponto A ao ponto B com maior potência e tudo mais, realmente a Badiade é a melhor. Mas eu não posso fazer uma equivalência com o preço da Badiade, porque aí não geraria esse impacto que houve no vídeo e essa revolta que vocês entendessem o quão é absurdo o posicionamento da JTZ em relação à prática de preços das ontes. Se eu colocasse simplesmente olha a Dominar 400 da Badiade a 24.200 e olha as ontes T310 ou a R310 a 35.000 Mas se eu mostrar para vocês a questão de garantia de peças e a nacionalidade e o tipo de moto ia cair no preconceito. Então, não é equivalente. então eu tinha que mostrar uma marca independente da moto da G310 ser uma moto indiana e eu preciso fazer uma observação. A linha G310 ela é fabricada pela TVS sob supervisão da BMW. São motos indianas com a supervisão da BMW. Então, o projeto é da TVS a pedido da BMW. São motos BMW fabricadas pela TVS que é indiana. Então, eu precisava nivelar para cima e não para baixo para vocês entenderem e nivelar para cima com uma marca premium que dá todo o pós-venda que a BMW dá. Então, só assim para vocês entenderem o absurdo que a Zonts quer chegar que é a marca premium BMW. Independente dessa moto da BMW ser fabricada pela TVS se rolar também o preconceito. Mas, quando a gente fala do pós-venda BMW, ele é superior a qualquer outra marca brasileira ou marca vendida aqui no Brasil porque nós não temos uma marca brasileira, mas qualquer outra marca vendida em solo brasileiro. Agora, a BMW está dando R$4.000 de desconto. Os caras acabaram de fazer isso. Os caras acabaram de fazer isso. Então, não é uma promoção de site, não tem lá no site, mas eles estão dando bônus ou promoção de R$4.000. Alguns concessionários estão fazendo isso. Então, vocês entendem como a Motorrad pegou isso no ar e fez assim, cara, vamos queimar o estoque tudo o que a gente tem de linha G310 aproveitar que os caras estão bobeando e outras marcas estão bobeando várias marcas bobeando vamos dar R$4.000 de desconto então de R$38.500 a G310 tem gente falando de R$5.000 cruzatinho aqui, um beijo cruzatinho está dizendo que são R$5.000 o que eu sei são R$4.000 mas aí gente, vamos na concessionária BMW mais próxima de vocês e façam a cotação porque tem concessionário que está dando tem concessionário que não está dando mas esse mês de junho os caras estão dando R$4.000 ou seja de R$38.500 ela cai para R$34.500 aí eu pergunto aí eu pergunto para você amiguinho ou amiguinha tem várias pessoas já me mandaram mensagem mostrando a moto que comprou foi na concessionária hoje já mostrando gente me mandando foto gente me mandando mensagem de WhatsApp com o vendedor da BMW gente é loucura né então você prefere comprar uma Zonts de R$35.000 ou uma G310 GS ou R de 30 a GS ela está custando R$34.500 a R ela cai R$4.000 ou seja de R$35.000 ela vai para R$31.500 e aí o que você compra? qual das duas você vai comprar? R$35.000